Olá, bem-vindo ao programa da TV Surdo. Os próximos 30 minutos são reservados às notícias sobre pessoas com deficiência. Veja como uma campanha de apoio promovida pela TV Sur mudou a vida de um jovem que quase via seu sonho interrompido por falta de computador. No âmbito da luta contra a Covid-19, suas com deficiência receberam máquinas e kitas de postura para produzir máscaras de proteção na cidade da Beira. Acompanhe o desenvolvimento destas e de outras notícias a seguir. Depois de ver os seus planos de vida quase interrompidos, Cornelio Alexandre volta a sonhar. Ele é finalista do curso de Administração Pública no Instituto Superior Polo Técnico de Gaza. Devido à pandemia da Covid-19 e observação do estado de emergência, ele tem restrições para aceder à internet e café. Esta situação impossibilita-o de fazer o seu trabalho de conclusão do curso por falta de um computador. A peça a seguir conta como pessoas de boa vontade conseguiram salvar o sonho de quem tanto luta para a intusão social da pessoa com deficiência. Música 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 Cornelio Alexandre, jovem com deficiência, estudante do curso de licenciatura em Administração Pública em Gaza, que se via impossibilitado de terminar a sua monografia por falta de meios. Já pode respirar de alívio. Cornelio acaba de receber um computador que o vai ajudar a realizar o trabalho do final de curso, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Estou muito satisfeito, na verdade. Estou muito satisfeito. Não posso dizer que não esperava, porque já acreditava naquilo que já estava a se partilhar. É a formação que eu vi, já estava à espera mesmo que já conseguiu. Então, eu estou muito feliz, na verdade, porque eu saí de lá para cá por causa desse propósito mesmo. E só de outra saí de lá para cá, a minha ideia era não voltar sem ter conseguido. De qualquer jeito, eu tinha que fazer qualquer coisa para poder encontrar o computador. Assim, estou muito feliz, na verdade. Assim, eu acho que esse computador, para além da monografia, é de usar para outros fins. Depois da monografia, os computadores têm de usar, mas tem muita vida esse computador. Mais de cinco anos, dez anos, vou conservar bem. E estou muito feliz, na verdade. A semelhança do Cornelio, o pequeno Mário Gustavo, também viu um sonho realizar-se. Ele vai receber material para continuar a fazer fisioterapia. Sempre não tenho palavras. Eu ultrapasso-me em termos de agradecimento. E dizer obrigado também não chega. Muito agradecido. Também não chega, nem sei como falar. Estou mesmo sem palavras. Técnicos de saúde ligados à reabilitação física. Enaltece o esforço de Cristóvão Mário para a reabilitação do seu filho. Vi o post no Facebook, na página da cooperativa Luana. Vi a situação do miúdo. O que me sensibilizou um pouco mais, na verdade, foi ter-lhe visto em cima dos bambus. Foi exatamente essa imagem que foi retratada. Então, fiquei sensibilizado com a situação do jovem. E procurei entrar em contato com a Benilde, que era para ver como é que podia ter contato com o miúdo. E de que forma podia apoiar. Bem, uma vez tendo entrado em contato com ela, explicou-me algumas situações que o miúdo estava a precisar, de talas e outras coisas em diante, de algum acompanhamento, naturalmente. E, a priori, prontifiquei-me em como podia suportar o custo da aquisição das talas. E, por conseguinte, recordei-me que tenho um irmão, que é fisioterapeuta. E tenho contato com ele, no sentido de, para quando a deslocação à casa do menor pudesse ir com ele, para ver qual é que podia ser também o apoio que podíamos escolher dele. Ocorreu que ele também havia visto o poste, no seu momento, e mal eu falei-lhe da situação. O miúdo disse, aquele jovem que apareceu aí no Facebook, tal, assim, 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 ele. Disse, por acaso, vi, não sei o quanto. Disse, não, podes contar comigo, vamos. E, na altura, ele disse, olha, eu não o virei sozinho. Vou também entrar em contato com um amigo meu, que é protoprotésico, ok? E, juntos, portanto, viemos fazer visita ao Mário e ver o que é que podíamos fazer para lhe ajudar. Cristóvão Mário, pai do pequeno Mário, usou material local para montar equipamento de fisioterapia. Mas o que não conseguiu improvisar é uma cadeira de rodas que se ajuste à idade do filho. Eu nem me lembrava quando realmente vi o pós-ter, não é? Mas confesso que fiquei feliz por ver a adaptação do pai. Em algum momento, nós recomendamos sempre aos pais naquilo que podem fazer. Claramente que não é mal. E aquela adaptação me sensibilizou muito. Eu não me lembro em que momento eu vi, mas só sei que vi no Facebook. Até fiz um pequeno comentário. Mas eu devo parabenizar o pai pela atitude que teve de querer sempre ver o bem do filho. Deu para perceber que a criança tem acompanhamento na medicina física e reabilitação. Vimos também alguns cartões que demonstram que há uma equipe multidisciplinar que está a cuidar dele. Agora o que nós vamos fazer é pedir uma consulta. Vamos ajudar a criança a fazer uma consulta com o fisiatra para se ver as abordagens do que pode se fazer agora. E também nessa consulta com o fisiatra talvez seria melhor também termos a opinião de um ortopedista. Então durante a consulta com o fisiatra vamos ver qual seria a abordagem. Mas do momento o que podemos fazer seria melhorar a postura por fazer ortóteses longas para ajudar a criança pelo menos a ficar até a pedestação e posteriormente melhorar as barras paralelas para que elas possam estar mais ajustadas ao paciente. Este apoio é resultado de uma campanha conjunta feita pela TV Surdo e a cooperativa Luana Semeia Sorrisos que tem por objetivo identificar e ajudar sobretudo crianças com deficiência. A TV Surdo e a Luana Semeia Sorriso fizeram uma campanha que é para oferecer um computador a um jovem que é para continuar os seus estudos. E cá estamos com o menino Mário onde conseguimos estar com alguns jovens que é para continuar a ajudar o menino Mário na fisioterapia e melhorar a sua saúde. e eles disponibilizaram estar aqui conosco e acompanhar a TV Surdo para ver esta criança com deficiência. É gratificante poder terminar as campanhas com sucesso. Então, olhando para o caso do Cornélio, eu acho que não fizemos nada mais do que o nosso dever. Porque se não contribuíssemos para o computador do Cornélio, estaríamos mais ou menos a recusar o direito à educação ao Cornélio. E nós sabemos o que é o setor, neste caso, do emprego a nível das pessoas com deficiência. Então, para nós poder contribuir para o computador do Cornélio é poder abrir várias portas para que ele tenha acesso ao mercado de emprego, que é a nossa maior preocupação. Mas depois, olhando para o caso do menino Mário, também, que é um caso que acolhemos com muita satisfação. Então, é gratificante saber que o primeiro trabalho que fizemos juntamente com a TV Surdo sortiu esta onda de solidariedade. Estamos aqui hoje com alguns técnicos que vão prover de algum encaminhamento ao menino Mário. E é isso que nós precisamos. Tem pontos que nós, enquanto associações, também não sabíamos e ficamos a saber graças aos técnicos que cá temos. E olhar também para este lado solidário do senhor Zacarias, neste caso, que se prontificou a dar todo o tipo de apoio ao Mário. Então, para nós é gratificante. acho que é o culminar de uma campanha muito bem-sucedida para as duas pessoas com as quais tivemos a trabalhar neste caso. Bem, haja todas as pessoas singulares e coletivas que ajudaram a mudar a vida deste jovem. Vamos a uma breve pausa. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingir-nos. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega a risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Bem-vindo à segunda parte do programa de televisão mais inclusivo do país. No bloco anterior, reportámos o apoio dado a um jovem com deficiência que estava impossibilitado de realizar seu trabalho de conclusão de curso por falta de computador. Há falta de peixe na albufeira de Burumana no posto administrativo de Saib, distrito de Moamba, província de Maputo. Quem assim o diz são os pescadores daquela albufeira que veem a sua atividade econômica como conhecida. Armando Massing vive no povoado de Burumana em Moamba, província de Maputo. Ele faz da atividade pescaira sua fonte de renda. Depois das cheias que assolaram o país no ano 2000 começaram a registrar esses cacês de peixe em cor humana tal como revela Armando. Anos 96 e 95 tinha quantidade de peixe mesmo. Vendíamos peixe fresco e peixe seco. Vinha uma chubumbinha chamada de olveira que vinha aqui compravam as maguevas vinham a comprar até não conseguir. agora do momento não sei qual é o problema porque desde 2000 para cá mais ou menos 2005 também saiu o peixe mas nessas dificuldades o peixe terminou bem bem em 2010 quando não me falho de memória agora não sei se são mudanças climáticas porque houve um tempo que essa água também tinha sujidão mas agora a água está a se melhorar agora o peixe em si é difícil a captura de peixe com o produto da pesca Armando Massinque sustenta a escola dos seus filhos além de investir noutros negócios comprei alguns cabritos à volta desse meu trabalho quantos mais ou menos cabritos? do momento tenho 23 cabritos e para o ano vou construir através da pesca uma casa tipo? uma casa tipo 3 vou conseguir fazer porque estou a guardar os poucos poucos dinheiro então o próximo ano é que vou começar a construir aqui mesmo onde nós estamos bem-vindo com a água aqui eu tinha dificuldade mas agora que vi que já temos água perto tenho vontade de construir a minha casa própria tal como Armando Massinque outros pescadores de cor humana também se ressentem da escassez de peixe pouco tempo cova cheia aquelas cheias e depois havia muito peixe nos tempos mas baixou a água aquela seca então ficou sem peixe é só ver até agora ainda não choveu tal como os níveis necessários mas também a falta de peixe quando formos assondar nível quase posso dizer na província toda posso dizer que a nível do país porque também temos tido relatos em outros cantos também a falta de peixe e posso dizer que até na zona de Gaza alguns já deviam pedir fazer licenciamento aqui por causa da falta de peixe não dissemos que é a mesma coisa não há peixe mas posso dizer que até um dia numa entrevista um brasileiro que estava lá o presidente um pescador que disse olha eu estou há 40 anos como pescador mas nunca viu uma coisa idêntica quer dizer fomos ver que isso afeta toda a gente as causas que aí falta para definir quais são as causas da falta de peixe temos o período de veda três meses então era suficiente aquele tempo para o peixe voltar a ter por exemplo aqui poder ter duas chapas aqui que são quatro ou cinco redes não conseguia tirar esse peixe era muito peixe mas agora mesmo contando já não há peixe quanto mais a água baixa o peixe aglomera-se no mesmo sítio então ele é vítima de qualquer espécie que alimenta-se desse peixe são cigonhas e outro peixe como peixe-tigre e peixe-bárbara e outros animais que entram apanham peixe então ele a sua reprodução torna-se eficaz que os pescadores não sabem são os motivos da falta de peixe naquela região do país eu sou em inglês que eu sei que eu sei sobre o que acontece na barragem não te podemos explicar nada no princípio havia muito peixe atualmente só conseguem até uma caixa em dias bons não sabemos a que se deve tem cumprido os três meses de feijo mas não resulta neste momento a barragem tem muita água mas não há peixe não sabemos a que se deve já foram feitas sermônias tradicionais mas sem resultados e tradição vazar mas isso que valeu uma tradição e a cova um passo a passo mas continua na mesma outra situação que inquieta estes pescadores é a falta de uma agência bancária num posto administrativo de Sábia convenhamos que você vai no Rio e consegue cinco quilos nesses cinco quilos se houvesse um banco que você anda a pé para ir depositar podia conseguir guardar uns cem meticais ou duzentos meticais mas agora está difícil o deficiente estado das vias de acesso também preocupa os pescadores de Corumana de Sábia para Moamba é um quebra-cabeça quem vai lá é porque tem um interesse não é olhar só por ir principalmente nas viaturas todos os dias acessórios não é por causa que tem os chapos até arriscam aplicar valores quase inocentáveis porque eles querem compensar os estragos Ivo Timo responsável de pesca no posto administrativo de Sábia explica as possíveis razões da escassez de peixe na barragem de Corumana pesca em Corumana é feita na albufeira na barragem e a água que lá existe vem dos outros rios que a partir da parte sul-africana então neste momento há redução da capacidade de retenção de água na albufeira então isso nós achamos que é um dos principais problemas que nós temos porque isso tem a ver com o número dos pescadores que nós temos na albufeira então desta maneira faz com que com o recuo da capacidade de água que concentra-se no mesmo sítio os pescadores todos pescam na mesma zona então a tendência do recurso é de escassear mas a partir dos estudos que o nosso setor vem fazendo temos a certeza que lá tem espécies e reproduzem sim quanto mais faz-se a atividade no mesmo sítio onde a capacidade de água é reduzida então há maior esforço de pesca porque todos os pescadores fazem lá a pesca isto porque os nossos pescadores usam a mesma arte de pesca que é a rede de malhar então colocam no fundo então quando colocam essa rede de malhar no fundo se são 30, 40, 60 pescadores no mesmo sítio a tendência do pescado é de recuar o nível das capturas escassez porque todos fazem atividades no mesmo sítio para contornar a situação e vitime propõe algumas medidas temos feito muitos trabalhos trabalhos esses que vão colomentar com a piscicultura já estamos há bom tempo que estamos difundindo a atividade de piscicultura e já temos alguns pescadores nossos que fazem essa atividade acreditamos nós que com o andar do tempo mais pescadores que ainda estão lá dentro da barragem também poderão fazer a piscicultura isso faria com que o número dos pescadores na albufeira pudesse reduzir em Cormana existe um conselho comunitário de pesca que funciona desde 2007 e conta com 242 pescadores depois de uma viagem pelo posto administrativo de Sabe mais concretamente pelo povoado de Cormana vamos a mais um breve intervalo em situações de crise os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar as mulheres com deficiência são ainda mais afetadas se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência procure um posto policial centro de saúde ação social e paz e ainda poderá ligar para o número 1458 a lei contra a violência continua em vigor durante a resposta a Covid-19 até o momento não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas a Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho as mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos as unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal atenção ao parto e consulta pós-parto mulher grávida tenha o seu filho na maternidade jovem o Covid-19 pode atingirmos este vírus afeta a todos independentemente da idade da localização das condições de vida ou de outros fatores o teu comportamento pode custar a tua vida dos teus amigos e familiares não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes se estás bem ou não de saúde cega a risca as recomendações do Ministério da Saúde hoje mais do que nunca devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança isto é sério Olá estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo no bloco anterior reportamos a falta de peixe que deixa os pescadores preocupados na albifera de Corumana Neste bloco vamos acompanhar o contributo que as pessoas com deficiência devem dar no combate à Covid-19 na cidade da Beira perto de 50 pessoas com deficiência receberam máquinas e kits de costura na cidade da Beira para produzir artigos de proteção contra a pandemia da Covid-19 além das máquinas os beneficiários foram capacitados em corte e costura para começar não foi fácil devido da distância saindo da manga mascarei até a Hunga África com 3 ciclos mas sei que eu queria seguir antes de eu ir na Hunga África uma coisa que eu estava passando na minha casa é que sempre ficava sentado nem uma coisa que fazer e até por mim mesmo dizia que vale a pena morrer porque não estou a fazer nada só acordei sentei tem almoço não tem estou a ficar no sítio isolada mas quando eu desloquei para a Hunga África fui entender que eu ainda também sou importante apesar de ser deficiência mas sou igual ao físico as máquinas vão ajudar a gerar renda para as famílias beneficiárias é de fazer alguma coisa para eu poder beneficiar para mim mesmo porque vou produzir coisas que eu posso vender e através daquela venda posso usar para algum benefício vou começar a fazer o meu negócio vou fazer máscaras bolsas e outras coisas e esperar que apareçam clientes com dinheiro que conseguir vou ajudar a minha família produzindo produzindo máscaras eles vão ter algum ganho e também vão apoiar muitas pessoas nas comunidades aqui na cidade da Beia como queria mencionar no dono do corangose para se proteger e reduzir o nível de contaminação em relação a Covid-19 Na ocasião a Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique a DEMO desafiou os beneficiários a gerarem emprego Todos os jovens já formados alguns já estão a fazer alguma dificuldade de sustentabilidade minimizando assim as suas dependências de modo do mesmo modo apelamos a todos os presentes para fazer o mesmo aos que foram visitados nesta área de contribuição para poderem assegurar a este esforço criando assim um alto emprego através do esforço que foram a fazer lá nas comunidades onde certamente poderão ter o espírito de empreendedores Na aula de Língua de Sinais de hoje saiba como se apresentar a uma pessoa surda Olá Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique Saiba como se apresentar O meu nome é Não se esqueça de exercitar aí em casa Até a próxima aula Muito obrigado pela companhia Nós ficamos por aqui e prometemos voltar daqui a 7 dias Continuem a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube Música 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 Obrigado.